Como um pé de vento forte Que não precisava não Mas que destino, meu Deus Mas que ironia, minha mãe O ano inteiro eu pedi pra chuva vir Mas que destino, meu Deus Mas que ironia, minha mãe O ano inteiro eu pedi pra chuva vir Eu não vim chorar Pra lhe comover Canto, grito, brinco Canto, grito Como um pé de vento forte Eu nunca ia imaginar Que a cadeia do destino Fosse um dia me pegar Pouco tempo foi bastante Pra cidade se apogar E a corrente foi levando O que eu consegui juntar Mas que destino, meu Deus Mas que ironia, minha mãe O ano inteiro eu pedi pra chuva vir Mas que destino, meu Deus Mas que ironia, minha mãe O ano inteiro eu pedi pra chuva vir Eu não vim chorar Pra lhe comover Canto, grito, brinco Canto, grito Como um pé de vento forte Eu nunca ia imaginar Que a cadeia do destino Fosse um dia me pegar De repente a trovoada Fez tremer meu coração Foi caindo tanta água Que não precisava, não Mas que destino, meu Deus Mas que ironia, minha mãe O ano inteiro eu pedi pra chuva vir Mas que destino, meu Deus Mas que destino, meu Deus Mas que ironia, minha mãe O ano inteiro eu pedi pra chuva vir Eu não vim chorar Pra lhe comover Canto, grito, brinco Canto, grito Canto, grito, brinco Música Tem no 몸 tomo Canto, grito, brinco Música A CIDADE NO BRASIL